Aquele que é salvo Aquele que é salvo Aquele que é salvo Aquele que é salvo As bombas nucleares feitas De plutônio Irão destruir a camada de ozônio Escondo este planeta aos raios do sol Vulnerável quanto um peixe no ozão A terra que hoje canta vai estar mais triste Vai gemer e chorar No Apocalipse No Apocalipse No Apocalipse No Apocalipse A dor vai ser grande A lua cor de sangue Revelar tristeza E o sol com certeza Não irá brilhar O que mais forte que o sol Brilhava a igreja E Jesus levou No arrebatamento Agora em descontrole Chora a natureza Sem o sol da terra Sem a luz do mundo E a humanidade toda Estará indefeita Mas no Apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Merecer aquele que é fiel Mas no Apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Merecer aquele que é fiel O Apocalipse Magma da terra superaquecido Cria terremotos e acentos e ocões As vacas vectônicas se movimentam Passando maremotos e destruições As bombas nucleares feitas de plutônio Irão destruir a camada de ozônio Escondem este planeta Aos raios do sol Vulnerável quanto peixe no ozônio A terra que hoje encanta Vai estar mais triste Vai gemer e chorar No Apocalipse No Apocalipse No Apocalipse Se a dor vai ser grande A lua corta o sangue Revelar tristeza E o sol com certeza não irá brilhar Porque mais forte que o sol Brilhava a igreja E o sol brilhava a igreja E o sol com certeza não irá brilhar Porque mais forte que o sol com certeza não irá brilhar Porque mais forte que o sol com certeza não irá brilhar Porque mais forte que o sol com certeza não irá brilhar Porque Deus não deixa merecer aquele que é fiel Aquele que é fiel